Correio Caracol Estamos prontos, podem puxar Compre um e ganhe outro no armazém dos pianos Eu seria burro se não usasse Meu último número da revista Cidadãos Paranoicos Está endereçado ao Dr. Carlos Ortega Você acha que eu dou o meu nome verdadeiro? Eu não existo! Sachezinho de lavanda aroma feminino? Para você, braça Na verdade, eu fico com isso aqui Essa aqui é para você, mano Me dá uma força, derrata Caro Turbo, o meu nome é Timmy Mac Caracol E eu sou o seu fã número um Infelizmente, eu nasci com a concha torta E as outras crianças no orfanato me provocam sempre Então, nesse sábado, eu farei um transplante experimental de concha Meu único desejo é conhecer você antes de me operar Essa é a coisa mais triste que eu já ouvi PS, eu também não tenho cauda Gente, temos que ir ver o time A gente pode parar no armazém dos pianos no caminho de volta Cadê o orfanato? O mapa do time não faz o menor sentido Tem um carro para o garoto Ele nasceu com a concha torta Deve ser aquela estrada ali Não ultrapasse Ora, ora, ora O que temos aqui? Invasores Desculpa, quem é você? Eu sou o xerife dessas bandas Xerife Rudiguana Xerife Rudiguana, velocidade 6, força 8 Grosseria 10 Olha, xerife, desculpe A gente não pode pagar uma multa e seguir em frente? Oh, 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 oh Você está tentando subornar um oficial da lei? O que? Supondo? Eu não estou nem gorjeta Fala isso para o juiz Com prazer Então, cadê o juiz? Bem aqui Juiz Rudiguana, velocidade 6, força 8, corrupção 10 Atenção, atenção Essa corte está em sessão Só pode ser brincadeira Anda, lagarto Deixa a gente pagar essa multa e sair logo daqui, tá? Oh, agora está tentando subornar um juiz? É um grande erro Pelo poder do Estado, eu sentencio vocês a cumprirem pena na penitenciária local E se me acham durão, esperem para conhecer o diretor Diretor Rudiguana, velocidade 6, força 8, corrupção 9999 Agora, rapazes, acomodem-se Não vou conseguir Não vou conseguir Eu sou muito delicado para prisão Calma aí, Ebu Você é delicado até para meias Elas arranham Tá bom, tá bom Eu estou bem É só não pensar nos espaços apertados Nem nos outros prisioneiros E nem no banheiro compartilhado Eu preciso sair daqui Parece que temos um estéreo Por mais que eu goste de paz e tranquilidade Não podemos deixar você levá-lo Vamos levá-lo para a caixa A caixa? Não, isso não Eu faço qualquer coisa Eu delato Eu sei de alguns livros que não foram devolvidos Isso serve Ei, Gloop Tenho um novo colega de cela Tente não comer esse aqui como fez com os outros Eu não queria ter comido os outros caras É um reflexo Na minha língua Ela pega tudo o que se mexe Então me faz um favor Fica paradinho aí Ei, sem problema Que isso sirva de lição para o resto de vocês Lamedores de tomate Olha, diretor Deixa eu falar com você Eu tenho que ir ver um caracol muito doente Que tem uma cirurgia de concha marcada para o sábado Uau, foi difícil Até dizer Por favor, tenha dor Bom, eu posso ter sangue frio Mas nem por causa disso eu sou um desalmado Eu vou te dizer Na verdade, eu me imagino também como um corredor Na verdade, eu disse para minha querida mãezinha Que eu sou o corredor mais rápido dos Estados Unidos E ela acreditou? É, não Mas vai se me vir ganhar do grande turbo O caracol Você quer correr comigo? Tudo bem, mas eu não sei se você vai ter muita chance Ah, eu acho que vou Porque se quiser que aquele caracolzinho doente Receba uma visita do campeão das 500 milhas de Indianápolis Vai ter que me deixar ganhar Você quer que o tubo entregue a corrida? Nós não fazemos isso, lagar Eu não estou falando com você, meliante Tá bom Se é necessário para eu sair daqui a tempo de ajudar um fã necessitado Eu topo Vou chamar a minha mamãe E ela teve a coragem de dizer que pegou verrugas de mim Cara, você com certeza é um bom ouvinte Eu espero que eu não coma você Então somos dois Somos que sai de mim Se vamos ser colegas de caixa Essa coisa com a língua tem que ser melhor conversada Muito bem Essa corrida vai até o topo da Torre do Diabo E não se esqueça de me deixar ficar bem na frente da minha mãe Oi mãe É aquele caracol corredor da TV Eu vou chegar ao topo antes dele Só acredito quando vir Mamãe Guana, velocidade 1, habilidade maternal 1, decepção 98 Vamos acabar logo com isso Eu vou te deixar orgulhosa, mamãe Em suas marcas, preparar É sério isso? Eu pensei que você fosse um caracol corredor Você não parece tão rápido pra mim Acho que desde que vi o meu pai comer a minha libélula de estimação Eu tenho mantido o mundo inteiro ao alcance da língua Grupe, pode ser difícil de acreditar Mas sou igual a você Você tem medo de se aproximar dos outros E eu tenho medo de... Bom, tenho medo de tudo Prisão, beija-flor, toque de celular E o que devo fazer? Sai por aí, mostra pro mundo que você é que controla a sua língua E não ela que controla você E como é que eu vou fazer isso? Eu já até me esqueci quanto tempo eu tô nessa caixa Nós vamos consertar isso, juntos Então, não me coma Vou tentar Como tá a visão aí de trás, tartaruga? Ei, banheiro Acredita que esse barriga de Cosma venceu aí de 500? Ei, beba leve Vou fazer o que quiser Se você quiser ver o doentinho do time McCanacol Peraí Eu não te disse o nome dele Eu imaginei que esse seria o nome de um garoto com a concha torta Eu também não disse que ele tinha uma concha torta Isso tudo foi armação Você mandou a carta Não existe nenhum time Você inventou tudo pra me atrair pra cá E fingir que me ganhou na corrida Bem Eu não tô fingindo agora, seu léu Eu também não Socorro, socorro Eu não consegui me controlar Agora, Guppy Mandou bem Você é o mestre da sua própria língua Liberdade Derrete, gracinha Derrete Não derreteu Não derreteu Deixa eu tentar Manchada Que cheirinho de churrasco Agora eu tô com vontade de comer churrasco Isso faz tanto sentido quanto enxugar gelo, cara Nunca vamos sair dessa roubada A gente tem que tentar Não dá pra gente ficar esperando o chat e vir soltar a gente Retira o que eu disse Tá me vendo, mãe? Eu tô conseguindo Que droga Aí, xerife juiz diretor Guana Agora pode colocar perdedor no seu currículo Como ousa me envergonhar na frente da minha amada mãezinha? Você e sua mãe tem problemas maiores Nunca prestou pra nada Agora, se me dá licença, eu tenho uns amigos pra libertar Eu vou te mostrar a forma mais rápida de descer Ah não, Turbo Não vamos conseguir chegar lá em cima a tempo Espero que saiba voar e ganhe ao lado Opa Opa Foi mal Jet, você me salvou Graças ao meu novo amigo Isso é o que eu chamo de controle da língua Vocês são fugitivos Voltem aqui Você já perdeu? Oh Conseguimos! Você sempre me decepcionou Vamos, mosca de sombreiro Você é o meu novo filho Ele não se dá muito bem com a mamãe Hoje, nas novelas da tarde do SBT 5 e 15 E se eu pagasse todas as dívidas da família Mendoza Me aceitaria então como pretendente da sua filha? Quarto capítulo de O que a vida me roubou Logo após Com o casamento se aproximando Isabela é pura inveja Eu vou arrancar tudo E planeja uma vingança Últimos capítulos de Meu coração é teu E em seguida Eu sou o VNM e agora eu sou o novo gerente É o começo de uma nova era na empresa O senhor Daniel tá lá na sala Ele tá tomando controle da VNM Pet é feia Em Nova York Aqui No SBT Você está assistindo Bom dia e companhia Oferecimento Dolly O melhor é brasileiro Colônia Kids É um bife atual e inovador Nossos espaços foram desenvolvidos Para estimular a brincadeira em grupo Realizamos festas e aniversários Com fraternizações Encerramento escolar Amigo secreto E reuniões entre colegas Antes e depois da escola Uma proposta inovadora e lúdica Para toda a família A partir dos 4 anos Nossa programação Inclui exploração do ambiente Brincadeiras Aula de dança Teatro Laser Basing Escape Lanchonete E muito mais Colônia Kids Avenida Indianópolis 714 Embarque nessa aventura Aqui a diversão é garantida A Telecena está sempre pensando em você Agora para a sua comodidade Você compra a Telecena de mais Sem sair